Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Jeep em Atibaia e vou mostrar para vocês esse Compass, esse aqui que é o Longitude Turbo Diesel 350, o TD 350, que quer dizer o torque de 350 Nm, arredondado mais ou menos, esse aqui é 4x4, ele é a primeira versão a diesel, a mais barata a diesel, vamos dizer assim do Compass e é um diferencial muito legal o motor diesel, a preferência pelo diesel realmente é mais interessante até pelo consumo, esses carros maiores e mais pesados tem uma eficiência melhor no turbo diesel, então acaba que as médias são muito boas e é um maior destaque que faz com que esse carro seja super destacado, média é excelente, vou falar um pouco para vocês aí os preços, cores, deixar os contatos aqui embaixo e vamos começar com preços né, essa versão vai custar R$ 234.590, não R$ 529, tem as cores disponíveis, o preto sólido né, que é a cor cheia, o valor cheio vai ser isso que eu falei e as cores metálicas azul, cinza e prata é mais R$ 1.888 em cima desse valor que eu falei inicial, tá, então ele vai para R$ 236.417 e tem a cor perolizada branco né, o branco polar por mais R$ 2.404, certo, é uma opção muito interessante né, porque por mais que esse aqui seja um, um, o dia entrada do motor diesel, ele é super completo, um carro realmente muito interessante tá, é, bom, então vamos começar aqui pela traseira né, já que estamos aqui, só não acionei seta mas ó, seta aqui mais acima a loja, luz de posição no LED, freio tudo ali, é, parte de refletor, sensor de estacionamento câmera aqui ó, né, e as luzes de placa é LED tá galera, então de noite realmente isso aqui é bonito que ilumina nos, é, a intenção é iluminar a placa né, mas joga para o chão e fica é, bonito quando é sempre LED né, ó, tem esse detalhe aqui tipo aço que vai em volta do vidro atrás e por cima ali, na lateral limpador, desembaçador, brake light aqui no aerofólio, que ele fica para fora né, tem muitos carros que é dentro ali, aqui ó, canteira arroscável mais atrás, freio a disco ó, atrás 225, 55, 18 os pneus, rodas bem bonitas cinza né, o rack de teto preto fosco com Black Piano na lateral e o teto também é um destaque, certo? ó, vai conter Black Piano aqui, o retrovisor, repetidor de senta, assinatura compa, sistema QLS de abertura aqui ó, pelo botão, o carro realmente tem muita presença né, ele não perdeu o charme, por mais que a reestilização última que teve não foi tão marcante assim, mas o carro continua muito bonito né, muita presença, aparência bem robusta, aqui ó, o farol alto desacionou, mas aqui no centro, farol baixo e parte superior aqui, parte de, de DRL né, a seta fica no centro tá galera, farol de neblina LED também, detalhes em prato aqui, aqui na frente, os cromados aqui nas bocas né, e Black Piano aqui ó, assinatura Jeep, cromado também, essa aqui é a parte externa do modelo. Olha só, estou aqui na parte interna do carro, e que carro top galera, nossa senhora, é, o painel é todo, onde você encosta tem acabamento macio, aqui na porta, começando aqui então, couro, tá todo esse pedaço, é macio ao toque essa parte superior, ninguém vai ficar encostando aqui, mas é, é legal sempre ter bastante acabamento macio ao toque, porque isso diminui o barulho interno né, o barulho de atrito das peças, quanto mais suave o toque tem, menos barulho interno de acabamento. Aqui, os vídeos elétricos, retrovisor com rebatimento também, é só puxar pra trás aqui, ó, prateado, os faróis com sensor crepuscular automático, farol de neblina, aqui a altura do farol e intensidade do painel de instrumentos, o volante tem regulagem aí de profundidade e altura, certo, um volante bem bonito, um design realmente top de linha né, e o que faz realmente com que o design seja top é que ele tem raios finos aqui na parte inferior, o formato dele é bonito né, couro, aqui mexendo no computador de bordo, aqui piloto automático convencional, aletas para as trocas, reduzir e passar marcha, é, mexendo em estação de rádio também, aqui e volume do outro lado, certo, contém seta, farol alto, aqui limpador, com função alto também, ó, o asinho de alto né, de automático, o, a parte central, ó, couro, porta-objetos internos, console central em black piano, contém a chave aí presencial, e aqui dois porta-copos, os botões aí dos 4x4, da tração né, então hold 4x4, é, reduzido, e aqui bloqueio né, blocado, lock, aqui contém o auxiliar de declive, e aqui os modos de condução, contém o freio de estacionamento elétrico, tem iluminação em tudo aqui galera, ó, aqui no modo de conduçãozinha né, o neve e o terra, e o automático, aqui as trocas também, tem iluminação, tá, dá para trocar a marcha aqui no câmbio também, e a forma é a certa né, que é passar puxando e, e reduzir empurrando né, tem carros que é o contrário, aqui, o USB do tipo A e tipo C, esse aqui não está configurado com opcional de, carregamento por indução, tá, para quem não sabe esse carro, é, o carregamento por indução ele é opcional, e aqui ó, esse teto aqui, ele é opcional também, né, então o teto aqui vai ser uns 9.100, 9.200 reais, tá, eu falei no início da demonstração, eu acabei mostrando como que se fosse o valor que eu falei no início com o teto, mas esse teto é mais 9.000 reais em cima do valor que eu falei no início, tá galera, correçãozinha aí, ar-condicionado digital de duas zonas, então mexe tanto aqui pela multimídia, pelos botões, quanto pela multimídia, ele está em Fahrenheit, configurado aí, é, aqui, temperatura também né, a ventilação, regula aqui também, ou aqui ó, se aperta, bem legal, é, volume, estação de rádio, aqui caimento suave, iluminação interna, o painel ele é todo suave ao toque, tá, então toda aquela ideia de macia aí, isso contém, alto-falante central, pode observar, né, então, o som é bem distribuído também, é, contém os botões aqui de controle de tração, bloqueio, na verdade, é, bloqueio do sensor, né, do estacionamento, aqui, o, a multimídia dele, eu acho bem legal, você personaliza o que você quer na parte inicial, deixa o que quiser aqui, tá, ó, questão de ar-condicionado num canto, navegação no outro, se quiser também, é, é, parte superior tem regulagem também, ó, a câmera, essa é a qualidade, tá, câmera top, tem o zoom também, ó, o toque da multimídia top, não trava, navegação excelente, tá, realmente muito boa, navegação aí, linha Fiat Jeep, é a mesma, e puxar o máximo aqui, deixa eu ver aqui, olha só, como é top, galera, telefone, veículo e apps, aqui, contém, é, retrovisor central fotocromático, iluminações mais acima, aqui pra mexer no, na parte de, teto solar, né, espelhinho dos dois lados, com iluminação, alça de apoio pra todos, airbags na frente, é, em todo lugar tem airbag aí, então o carro acaba que, se torna bem seguro, além de uma plataforma segura também, né, o banco aqui, ele tem regulagem de altura também, galera, altura e profundidade, na verdade, só altura, né, profundidade nem existe, um banco, é, aqui, ó, tapete fixo, o cluster é top, contém marcação aí de RPM's na esquerda e na direita, marcação de velocidade no palitinho, marcação de temperatura e aqui, combustível, certo? Isso aqui, galera, é, as configurações, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui dá pra alterar os cantinhos, né, deixa o que quiser nos cantos, se não quiser nada também, deixa nenhum, só que é minimalista aí, ó, aqui no centro também, dá pra deixar trip, né, a parte de viagem, quantos que tá rodando numa viagem, pra zerar é só, e nas configurações lá e zerar trip A e trip B, deixa eu ver se dá pra zerar por aqui, galera, segurando ok, não, ele não zera não, tem que ir lá nas configurações, e da direita ali também, ó, então dá pra deixar nenhum também, ó, aqui no primeiro a velocidade em digital, tem milhas ou quilômetros por hora, informações do veículo como pressão dos pneus, temperatura do, do refrigeração, temperatura do câmbio, do óleo, tensão da bateria, a área 32, né, aqui, ó, contém parte de economia, deixa eu ver aqui, economia, galera, é só uma função, só, e embaixo tem trip, né, no trip A, o prazer é você ter que vir aqui, tá, pressiona ok até resetar, aí, ó, resetou, resetar o outro também, ela é conjugada com a multimídia, então se você vem aqui em veículo, controles, não, não é isso não, galera, veículo, tal, se brincar, deixa eu ver aqui, parte principal, atalhos personalizados, galera, se brincar, eu acho que não, não é conjugado, viu, a multimídia, será que eu tô falando besteira? acho que não tem trip aqui, é só no computador de bordo, bom, enfim, então aqui, trip, áudio, avisos, né, só pra aumentar ali o líquido, né, do para-brisa, e aqui configurações de tela, que eu mostrei, e o último, configurações do veículo, né, então airbag, etc, aqui, certo, então é isso, tá realmente sensacional, e que não deve nada pros concorrentes mesmo nessa versão aqui, que não é a top, top de linha, né, imagina a top de linha, é que esse aqui tá configurado também, então ele fica mais completão, né, mas, mesmo assim, é top, retrovisorzinho fotocromático, acabamento top, né, bom, enfim, galera, vamos ali pra parte de trás agora, mostrar o banco pra vocês, ó, esse é o banco, tem angulagem, né, como eu falei, tem assinatura Jeep, e ali, é, tem porta-objetos ali no centro, só puxar ali, né, então, consolezinho central ali, aqui na parte de trás, repete como a frente, única coisa é a parte de cima que não é macio ao toque, mas o couro aqui, sim, prateado ali, o detalhe, o banco com recorte 60x40, aí, ó, porta-garrafas, né, espaço interno do carro, obviamente, vai ser excelente, né, galera, tem 1,74, mais ou menos, regulado pra mim, ó, muito espaço interno, 2 USBs do tipo A e do tipo C, saída de ar atrás e tomadinha, 12V aqui na parte inferior, porta-revista dos dois lados, iluminação mais acima, nossa de apoio, né, e realmente um conforto aí, excelente, certo? Olha só, são 410 litros, aqui no porta-malas, iluminação dos dois lados, os ganchos, ó, ali na frente, os porta-objetos dos dois lados também, é, porta-sacolas dos dois lados, tomadinha dos volts, step do estilo fininho, ferramentas ali, triângulo, e aqui carpete também, e pra puxar desse lado aqui na direita. Olha só, contém manta no capu, motor turbo diesel, certo? Ele é um 2.04 cilindros de 16 válvulas, turbo diesel com injeção direta, e corria dentada, patrola serra, né, o código, esse motor é o mesmo, que é utilizado na Toro Ranch, ou Ultra, né, a diesel aí, a mesma potência de 170 cavalos, né, que é a mesma coisa, isso é 3.750 RPM, e um torque de 35.7 kgfm, isso é 1.750 RPM, tá? É acoplado a um ZF de 9 velocidades, um câmbio bem parrudo, e a tração aí, integral sob demanda, o carro faz 0 a 100 na casa dos 10.7 segundos, com velocidade final em 200 km por hora, então realmente é excelente o desempenho, e o melhor é as médias de consumo, galera, ele vai fazer uma média aí de um carro, de um SUVzinho compacto, tá? Tipo, se for parar pra vir aí, esse carro faz 0 a... consumo na cidade de 10.7 e na estrada de 13.8, tá? Ele pesa 1.760 litros, 60 kg, tem um tanque de 60 litros, e autonomia na cidade de 642 km com tanque cheio de diesel, e eu ir na estrada de 828 km com tanque cheio de diesel, andando nessas médias aqui, razoáveis, né? Tipo, fazendo realmente essas médias aqui, mais ou menos, certo? É isso aí, quem gostou deixa o like, se inscreve, agradeço a todos, e aguardo vocês para o próximo vídeo, valeu!